Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim indicar aqui pra vocês 5 animes imperdíveis pra você poder conferir na Crunchyroll. Já aviso que esse vídeo não tem spoiler, só vou dar uma breve sinopse e alguns desses animes também eu já comentei em vídeos separados aqui no canal. Então se inscreve no Maratonando pra não perder esse tipo de conteúdo, beleza? Diz isso tudo, vamos pro vídeo? O primeiro anime que eu venho recomendando aqui pra vocês é um anime A Lenda do Herói do Escudo, The Rising of Shield Hero, onde a gente acompanha a história do Naofumi Watani, que é um jovem adolescente japonês ali que acabou sendo invocado por magos de um mundo paralelo pra se tornar um dos heróis ali, junto com outros 3 rapazes que também foram invocados pra esse mundo. Cada um dos heróis tem um equipamento lendário, né? E justamente como o nome do anime já entrega, a gente acompanha o Naofumi se tornando o herói do escudo, que teoricamente seria o herói mais fraco ali, porque ele só pode usar o escudo, ele não pode pegar uma arma e usar. Além do fato de que ele sofre um grande preconceito ali por parte da população, por parte do próprio rei ali, e as coisas pioram ali quando a única companheira dele, do timezinho dele que ele teve que montar, a Mine, acaba acusando ele falsamente de estupro, e aí o cara simplesmente fala, então beleza, eu vou me virar, ele se torna totalmente um anti-herói ali, começa a tocar o terror no reino, mas ao mesmo tempo ele vai se tornando o herói, impedindo ali as ondas demoníacas que estão atacando esse reino. Esse é o anime do gênero Zekai, que ele é perfeito pra quem gosta daquele tipo de anime que o protagonista começa tipo meio, ah mano, o que tá acontecendo aqui, acontece alguma coisa e depois ele fica putão, então. Esse é o anime perfeito. A gente vê o Naofumi ficando super forte ali, treinando com os outros heróis, aprendendo um pouco mais sobre companheirismo, aprendendo a confiar de volta nas pessoas, e é um anime que atualmente no momento de gravação desse vídeo aqui tem uma temporada, e tem resumo aqui no canal, e tá chegando a segunda temporada, então dê uma chance pra esse anime que vale muito a pena. Já o próximo anime que eu venho recomendando aqui pra vocês é um anime que chegou recentemente na Crunchyroll, que é um anime chamado In the Land of Lidale. Nele a gente acompanha a história da Keina Kagami, que é uma menina que ela sofreu um acidente ali com a família dela, e por isso ela tá ali no hospital com um sistema de suporte de vida, e ela joga um joguinho MMORPG, como basicamente em todos os ZKs acontecem, e tá lá no mundinho de fantasia de realidade virtual dela, chamada Lidale. Só que o que acontece? Acaba tendo um apagão ali na cidade, né? Um surto de energia, mas volta rapidinho, só que esse rapidinho já foi o suficiente pra Keina bater as botas, só que na real ela não morreu, ela acordou 200 anos no futuro dentro do jogo. Ou seja, ela tá lá de boa jogando e ela falou, ué, mas por que que eu tô aqui conseguindo me mexer? Por que que ele tá fazendo esse comando diferente? Quem são esses personagens? O que que tá acontecendo? E a Keina não era uma jogadora qualquer, ela era simplesmente lendária no jogo, ela era muito forte, ela era uma bruxa conhecidíssima lá, e todo mundo fica, mano, o que tá acontecendo? Esse é um anime também, entre aspas, meio genérico e meio ZK, mas ele é interessante, ele também tem uma protagonista feminina, algo bem diferente nesse tipo de anime, onde a gente tem realidades virtuais, fantasias e tudo mais, geralmente sempre é um protagonista masculino, e também não tem tanta sexualização assim, então esse anime me chamou a atenção. E a história, ela é meio genérica, tem umas batalhas legais ali, não é exatamente uma obra-prima assim, super hypada, mas é um anime bem legal, bem divertido, e dá pra passar o tempo com ele. Em seguida, o próximo anime que eu venho trazendo aqui pra vocês é o anime ReZero. ReZero é um anime sensacional, muito doido, onde a gente acompanha a história do jovem adulto Subaru Natsuki, que ele tá lá de boa, ele vai numa loja de conveniência, vai comprar chocolate ali, uma Coca-Cola, e quando ele tá saindo da loja do nada, ele aparece num reino ali de fantasia, com um monstro, um monstro, lagarto gigante, bicho que fala, bruxas, e ele não está entendendo nada. Como o Subaru Nietzsche, né, que no caso é um jovem que nem trabalha, nem estuda, nem faz nada, isso realmente é um termo sociológico real, a gente vê que ele percebe ali que ele tá num mundo de fantasia que ele sempre sonhou, e basicamente ele tem o celular flip dele, e ele começa a pensar, beleza, que super poder que eu ganhei, e a gente vê que ele acaba sendo encurralado ali por um grupo de criminosos, e nisso ele acaba morrendo, só que ele volta, e aí você me pergunta, ué, mas como assim ele volta? Então, o poder dele é como se ele tivesse um checkpoint, sempre que ele morre, ele volta pra algum lugar, e nisso ele acaba conhecendo uma menina Emilia ali, no qual ele se apaixona, e basicamente, como um gado de anime, o Subaru começa numa jornada ali pra ela se tornar rainha. Esse é um anime que atualmente ele tem duas temporadas, né, eu gosto muito mais da primeira temporada do que da segunda, mas não porque a segunda foi ruim, é só porque eu não gostei muito da história da segunda, mas ela é bem desenvolvidazinha. E ele tem uma trilha sonora impecável, todas as músicas de ReZero ali, todo o trabalho de trilha sonora de ReZero é incrível, se vocês quiserem, eu faço um vídeo de 5 melhores músicas, e esse anime, ele também trabalha muito bem o psicológico do Subaru, que morre e volta várias vezes, como que isso afeta a cabeça dele, porque, tipo, ele se lembra de antes dele morrer, né, basicamente as realidades alternativas, e é um anime muito doido, vale muito a pena assistir, ele tem uma história sensacional, as cenas de ações são tops, a trilha sonora é ótima, e vale muito a pena assistir ReZero lá na Crunchyroll. Em seguida, a próxima recomendação que eu venho trazendo aqui pra vocês é o anime Jujutsu Kaisen, um estouro aí, um hype completo, onde a gente acompanha a história do Itador Yuji, que basicamente é o menino que engoliu ali um talismã amaldiçoado e ficou tão amaldiçoado com isso, só que no caso o talismã era o dedo de Sukuna, que era simplesmente o rei das maldições, porque maldições existem nesse universo, e elas são personificadas em monstros ali, em pessoas que têm uma carga muito pesada, e justamente pra controlar os novos poderes do Itador, e o Gojo, né, que é simplesmente um deus nesse universo, maluco, é um feiticeiro Jujutsu muito forte, mas pera aí, o que é um feiticeiro Jujutsu? No caso, são uns xamãs aí desse universo, né, que basicamente é tipo um Naruto, né, ele entra ali numa escola de feiticeiros pra aprender a controlar esse poder, e ao mesmo tempo impedir as maldições ali de comenterem as atrocidades na sociedade. Jujutsu Kaisen é um anime que eu demorei um pouquinho pra ver, porque, tipo, basicamente preguiça, mas quando eu peguei pra ver, me surpreendeu muito, porque, assim, as cenas de ações são incríveis, afinal, ele é animado pelo Estúdio Mapa, e pra você que conhece aqui o canal sabe que eu sou fanzaço desse estúdio, porque eles fazem sempre um trabalho fenomenal, como, por exemplo, a última temporada de Attack on Titan, que eu já indiquei aqui no canal. Além, claro, das cenas de porrada ali serem muito bem feitas, a história ser interessante, e os protagonistas, né, e, na verdade, todos os personagens ali, secundários protagonistas, têm muito carisma, então vale muito a pena assistir Jujutsu Kaisen. Tem uma temporada com 22 episódios, e atualmente tá chegando o filme agora por meados de março, então vale muito a pena assistir pra você ficar atualizado, e tá lá disponível na Crunchyroll. E, por fim, o último anime que eu venho indicar aqui pra vocês, é um anime que meio que voltou pra Crunchyroll, e agora com todas as temporadas, com a fusão com a Funimation, que é Boku no Hero Academia. A história segue o Izuku Midori, que é um jovem garoto ali, que nasceu numa população, onde, basicamente, todo mundo tem superpoderes, né, 80% da população mundial tem algum tipo de habilidade ali que pode ser usado como superpoder, só que o Midori nasceu um humano normal como a gente aqui, né, vamos esperar pra ver se vai rolar essa evolução na vida real, e mesmo sem poder nenhum, ele sonha em ser um super-herói. Perfeitamente possível, sim. A gente tem o Batman aí, tem outros super-heróis que, basicamente, não usam poder nenhum, mas não rola isso em Boku no Hero, vamos seguir aqui, e, basicamente, ele se inspira no All Might, que é o herói número um do Japão, um cara muito top, e, após uma série de incidentes ali, que ele acaba ajudando o All Might, o All Might passa o poder dele pro Midori, né, que, no caso, é o One for All, que é um poder que pode ser passado, né, uma individualidade, como eles chamam, e a gente passa a acompanhar o Midori no curso de super-heróis, né, no caso, da melhor escola de super-heróis do Japão, que é a Yui Academy, ao mesmo tempo que ele desenvolve os poderes recém-adquiridos, e tem que impedir o All for One, né, de pegar o poder dele ali e destruir o Japão e o mundo. É um anime que vale muito a pena assistir, a Toma, a gente tem cinco temporadas e três filmes, e pra você que tá um pouco aí confuso com a cronologia de como assistir, tem um vídeo aqui no canal que eu explico tudo direitinho, e também tem resumo aqui das temporadas, em breve eu trago o resumo da quinta temporada da série, vale muito a pena assistir, e agora o bagulho vai ficar intenso, porque na sexta temporada vai ficar mais porrada ainda, eu leio o mangá e posso atestar aqui pra vocês, o negócio vai ficar louco, e vale muito a pena assistir, tá lá na Crunchyroll e agora tem todas as temporadas, beleza? Isso tudo, pessoal, esses foram os cinco animes imperdíveis que eu vim recomendar pra você poder assistir hoje, em 2022, lá na Crunchyroll. Comenta aí se você já assistiu algum deles, se você tá esperando a temporada nova de algum deles, e claro, a sua indicação nos comentários, beleza? Não esquece também de se inscrever no Maratona pra não perder vídeo como esse, e é isso, até o próximo vídeo.